Um jovem levou vários tiros na Vila Cubanacã, no bairro de Seu, zona sudeste de Teresina. A suspeita é que o crime foi por vingança, porque o rapaz teria delatado um roubo cometido pelos próprios comparsas. A vítima estava próxima da casa onde morava, na Vila Cubanacã, região do de Seu. Os tiros teriam partido de dentro de um carro cor branca. O jovem, identificado como Rogério Rufino, foi atingido no peito, pescoço e outras partes do corpo. Roubaram um gol branco no bairro São João e se deslocaram para a Vila Cubanacã. Ao chegar no local, a gente detectou as cápsulas de ponto 40. Ele se encontrava ainda na viatura do SAMU, conversando com o médico que foi prestar socorro e levaram ele para a Gautê. No local, a polícia recolheu uma cápsula de munição calibre .40. A polícia acredita que a bala era tipo treino, que possui menor impacto. Rogério foi socorrido pelo SAMU e sobreviveu. Ele tem histórico criminal recente. Rogério tinha sido preso menos de 15 dias atrás. Na ocasião, policiais da Força-Tarefa encontraram na casa dele produtos eletrônicos que tinham sido furtados de uma loja no bairro Saci. No meio do material, havia também uma arma de fogo. Segundo a polícia militar, o jovem foi autuado em flagrante, mas ganhou liberdade horas depois, mediante pagamento de fiança. O furto foi registrado por câmeras de segurança. Pelo menos três homens arrombaram porta e vitrine para invadir a loja durante a madrugada. Os suspeitos focaram nas mercadorias de maior valor, entre elas caixas de som portáteis e TVs. Um dia depois, parte dos produtos foi localizada. Há uma hipótese de que o ataque a Rogério seja uma vingança dos próprios comparsas por terem sido delatados.